É, meus amigos, novamente aí, mais um rebuliço envolvendo Mortal Kombat 12, Injustice 3, por conta do DC Fandome, seu painel aí de conteúdos que vão ter no evento, e a gente vai ter que conversar sobre isso daqui agora com vocês no vídeo, né? Então vamos lá. Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Luz, sou Caio Nobre, e eu estou aqui com um Liu Kang meio fajudo porque eu não achei uma cara que tem uma faixinha pra poder colocar aqui com vocês, então vai com a gravata na cabeça mesmo. Por que, galera? Recentemente aí, o site do Game Vício postou uma notícia falando que o DC Fandome liberou ali a sua agenda de atrações do evento, né? Que vão rolar e tudo mais, inclusive a parte de jogos, e pelo jeito nós não teremos NetherRealm aparecendo. Isso é uma coisa que não é de agora, cara. A gente já tinha visto aí alguns outros sites que eu vou mostrar pra vocês aqui, falando sobre os painéis que ocorreriam lá nesse evento, e quais os jogos que fariam parte, então a gente vai mostrar tudo isso aqui pra vocês, conversar um pouquinho, e falar também sobre se isso é mais um indicativo de Injustice 3 não existir mesmo e vir de fato um Mortal Kombat 12. Mas antes de continuar, galera, já deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e o Melu é um conteúdo supimpa e you are breathtaking. You're all breathtaking. Então vamos lá, meu povo, o que que tá rolando, caras? Recentemente aí, o site do GameVício postou uma notícia lá falando que foi liberado aí o painel com alguns jogos que vão estar presentes ali no DC Fandome, que acontece agora nesse mês de outubro, e pelo jeito nós não teremos NetherRealm aparecendo. E eu peguei até algumas outras informações aqui de outros sites também, que tinham acontecido há um tempinho atrás pra poder mostrar pra vocês, que é o seguinte, deixa eu trocar até minha tela, se liguem nisso aqui, ó. Primeiro temos o site da Legião dos Heróis, e tem um negócio de meta de bits do Visage aparecendo aqui pra nossa Twitch, deixa eu tirar, beleza, tranquilo. Onde eles postaram uma notícia de duas semanas atrás aí, falando que, no DC Fandome, a Warner surpreendeu a todos ao anunciar dois jogos incríveis pra 2022, no último DC Fandome, no caso, né, que eu esqueci de ler a primeira parte ali, ó. Gotham Knights e Suicide Squad Kill the Justice League. O primeiro é um sucessor espiritual da série Arkham, em que o Batman está morto e seus aprendizes assumem o fato de proteger Gotham City, e o outro é uma aventura insana da Força-Tarefa-X, super irreverente como os filmes do James Gunn. E aí, ó, foram confirmadas novas revelações de ambas as produções e, considerando a proximidade do lançamento, podemos esperar demonstrações mais aprofundadas de gameplay, e quem sabe não vemos também o anúncio de algo inédito. Não custa sonhar. Pois é, cara. Isso daqui é uma notícia que eles postaram pra nós. Tem mais ou menos umas duas semanas que eles colocaram isso daqui, falando, entendeu? Dessa parte de jogos no DC Fandome, trazer esses dois games aqui da Warner, porque o evento é composto de vários tipos de conteúdos diferentes, não só jogos, né? A gente vai ter lá também séries, vamos ter filmes e muitas outras coisas lá, novidades, animações também, né, pra TV. E é claro que nós devemos também ter algumas surpresas, entendeu? Mas aí, a galera ficou um pouco ressabiada lá, porque nós não tivemos nenhuma menção a um possível Injustice, alguma coisa do gênero assim, Netherrealm aparecendo ali pra poder apresentar algum jogo, porque as duas empresas que estão fazendo esses jogos aqui são a Rocksteady e a Warner Games, acho que Montreal, vocês podem me corrigir aí nos comentários, que estão de fato desenvolvendo esses jogos que vão aparecer, entendeu? que eu acabei de comentar aqui com vocês. Mas, tem um outro ponto que nós não podemos esquecer, meus amigos, e eu vou trocar aqui a nossa tela mais uma vez. Vamos lá, ó. Aqui está. Teremos a animação de Injustice aparecendo lá no DC Fandome. Aqui eles comentam, ó, nesse site chamado Dark Knight News, nesse primeiro parágrafo aqui relacionado à animação de Injustice, falando o seguinte, ó. Os filmes de animação da DC estão entre algumas das melhores narrativas do mundo, puxando do videogame e da série de quadrinhos de mesmo nome, Injustice está definido para ser um dos próximos filmes de animação da DC e terá presença no DC Fandome deste ano. Ou seja, a gente vai ter, sim, uma pequena participação do filme animado de Injustice, que nós não temos data, não temos nada ainda. Nós tivemos o quê? Um trailer headband que eles mostraram pra gente recentemente e que vocês conferiram com a gente aqui no canal. E uma coisa que eu fico pensando, galera, eu não sei vocês aí, é que pode ser que, de alguma forma, um novo jogo do Injustice poderia estar, sim, atrelado a essa série de animação. Tipo assim, eles pegam ali um painel pra poder mostrar um trailer novo desse filme animado pra gente e, no final, eles nos surpreendam ali mostrando um teaser do Injustice, do jogo, no caso, né, do novo jogo da Netherrealm. Mas isso é só uma hipótese, tá, que eu tô levantando aqui. Eu não tô dizendo que isso vai acontecer. E, sendo bem sincero, cara, eu acredito que eles não iriam atrelar isso dessa forma, não. Eu acho que eles fariam, sim, com uma grande novidade, esperariam pra um momento do evento ali, onde a galera realmente não estaria esperando pra poder apresentar esse projeto pra nós. Mas, vale lembrar, meus amigos, que nós teremos aí o The Game Awards no final do ano. Nós já comentamos isso daqui em vídeos com vocês, entendeu? Então, assim, por mais que a Netherrealm não aparecer neste evento, que seria o ambiente, o palco propício pra poder mostrar o Injustice 3, eu acho que ainda tem a possibilidade deste jogo acabar aparecendo, porque o The Game Awards, ele é um palco onde grandes anúncios são feitos e o Ed Boon aproveitou a oportunidade desse evento lá no passado pra poder apresentar a Mortal Kombat 11 pra gente. E como foi dito ali no site do Legião dos Heróis, na parte onde eles disseram que podemos ter algumas novidades ali, não anunciadas, alguma coisa do tipo, entendeu? Se a Netherrealm for fazer alguma surpresa pra nós, em termos de apresentar um novo Injustice, alguma coisa do gênero, eles devem fazer isso de surpresa. Eu acho que eles não iriam realmente colocar ali, pô, Netherrealm vai estar ali aparecendo, pra daí depois mostrar o Injustice 3. Eu acho que eles realmente iriam manter uma certa surpresa e tudo mais ali, pra daí apresentar o Ed Boon lá e ele, pá, toma aí o Injustice. Mas, na minha humilde opinião, obviamente eu vou querer saber de vocês depois nos comentários aí, eu acho que a Netherrealm, eles vão esperar mais um pouquinho, até lá no mês de dezembro, onde vai acontecer o The Game Awards, e aí eles vão revelar, sim, esse novo projeto pra nós. Vale lembrar também, né, pessoal, que nós tivemos no início do ano aí, a galera que trabalha na Netherrealm postando fotos nos seus Twitters ali, falando que eles estavam tirando a poeira dos estúdios, estavam voltando a trabalhar e tudo mais, e parece que eles já estão trabalhando, sim, nesse novo jogo há um tempinho, há pouco mais de um ano, alguma coisa do gênero, e a gente teve aquele insider lá, acho que o Jeff Grubb, né, falando que realmente eles poderiam estar deixando o Injustice de lado por agora e focando no Mortal Kombat por conta de termos financeiros, principalmente. E os caras estavam com uma camisa de Mortal Kombat, entendeu, quando eles postaram aquela foto pra nós. Então, muitas coisas, muitas pistas, levam a crer que a gente deve ter um Mortal Kombat aparecendo primeiro, mas a gente não vai confirmar nada aqui, porque realmente é complicado a gente dizer alguma coisa agora, a gente elevar o hype, alguma coisa do gênero, tem alguns sites aí que eu vi comentando que isso só reforça mais a possibilidade de realmente um Injustice 3 não existir e eles vierem aí ou com uma nova IP, entendeu, uma coisa realmente nova, assim, nunca antes vista, a Netherrealm no caso, ou então realmente um Mortal Kombat 12. Eu só sei, meus amigos, que nesse frio aqui, a gente vai ter que esperar pra poder ver o que vai acontecer aí, aguardar a chegada do DC Fandom pra gente poder ver ali as novidades de Gotham Knights, as novidades de The Suicide Squad Kill The Justice League, e ver se nessa parte de jogos eles vão realmente apresentar alguma surpresa, sabe? Levando em consideração como aconteceu o outro DC Fandom, é possível que realmente nós não tenhamos nada de novidades assim. Eles foquem simplesmente naqueles jogos ali que já foram anunciados no outro evento, trazendo novidades, provavelmente trazendo aí uma data de lançamento oficial pra gente, que é algo que nós queremos saber muito, porque esses jogos eles parecem estar bem interessantes aí, e a Netherrealm deve ficar aí pro TGA mesmo, cara. Fazer a gente esperar mais um pouquinho aí, fazer a gente ficar na ansiedade mais um pouquinho. Mas e aí, meus amigos, o que vocês pensam a respeito disso? Vocês acham que isso é de fato um indicativo de que Injustice 3 realmente não existe, e a gente vai ter um Mortal Kombat mesmo, ou sei lá, talvez um novo jogo que a Netherrealm esteja preparando? Eu já descartei um pouco a ideia aí do Marvel vs DC, que algumas pessoas comentavam, entendeu? Se vier, eu vou ficar surpreso pra caramba, mas eu acho sim que eles vão focar ali ou numa 9P mesmo, ou nos seus jogos que já estão bem estabelecidos aí, que já são bem consagrados. E agora eu gostaria de aproveitar esse momento aí pra poder pedir a você, querido inscrito do canal Meia Lua, pra poder deixar o seu likezinho aí, se inscrever neste canal delicioso, entendeu? E dar aquele socão no sininho, aquele gancho que nem eu dei no Ivan Drago lá no Rock 4, entendeu? Porque senão vocês não recebem as notificações dos próximos vídeos. Deixem aqui embaixo seus comentários a respeito deste assunto, o que vocês pensam a respeito disso, suas opiniões. Se vocês acham que nós veremos aí realmente um novo jogo da Netherrealm aparecendo apenas no The Game Awards, que acontece lá em dezembro, eu gostaria muito de estar lá no palco, mas não vai dar, eu tenho meus afazeres aqui, tenho meu box pra poder treinar. E novamente eu gostaria de agradecer a todos aqui pelo apoio no canal, e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Beleza? Um beijo, ó. Gostou, se eu dou uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e... Fomos, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti